Fala nó aí no vídeo. Alô, você que estão assistindo aí no Vida de Ambulante com Sombra. Encontrei com o meu amigo aqui, o Cola Rato. Esse aqui é o Cola Rato. Aqui, ó, apertou em Manaus. Sabe quem é o Cola Rato? Olha aqui, ó, esse é o Cola Rato, meu amigão. Gente boa aqui, parceiro de altas viagens. Altas viagens. Bijãozinho do Parque Maritinhas. É, a senhora quer conversar contigo, bijão da Ritinha. No Vida de Ambulante com Sombra de hoje, nós estamos aqui. Eu, meu amigo Maranhão, seu Elias Catanete e o Marcelo, né? O Marcelo, estamos aí, ó, diretamente do Teatro Amazonas, né? Aí vim dar uma volta aqui no centro e resolvi mostrar a escultura do Amazonas que nós temos aqui em Manaus, né? Aqui nós estamos no Teatro Amazonas. Na volta aqui, que é o conhecido aqui como Largo de São Sebastião, né? E mais adiante aqui nós temos a Praça da Matriz, que fica mais aqui atrás, adiante. E daqui a pouco vamos estar lá, que hoje eu vim para fazer exclusivo essa filmagem, para mostrar como é que está o centro de Manaus, alagado, né? Com essa cheia que o Rio Deu, a maior cheia de todos os tempos, né? Ultrapassou. E nós estamos aqui, no Teatro Amazonas, aqui que fica uma parte mais alta, aqui não... Ó, onde eu estou? Estou numa parte mais alta. Aqui não fica alagado, mas daqui a uns 500 metros, 400 metros, 500 metros, aí vocês já vão ver. Andando no centro da cidade, tudo sobre barricada. E estamos aí, Vida de Ambulante com Sombra, é nóis. O Vida de Ambulante com Sombra de hoje, nós estamos aqui na Praça da Matriz, no Relógio da Matriz. E hoje eu quero mostrar para vocês como é que está. A maior cheia, né, de todos os tempos, que está tendo aqui no Amazonas, né? Agora você está aqui na Cidade de Ambulante com o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. É isso aí, Maricinho. Competa e tal, na loja, você só paga 15 reais. E aí, ele fica para ver se não passa, né? Ora, você que volta de ver, ele é novo, é com o Projeto de Ambulante com Sombra. E aqui é a Praça da Matriz, ele tem que circular, vai cá. E aí, você troca, vai pensar. Agora, só paga 15 reais. Uma fechada, outra com a perna, mas é a metade fechada por causa do barricada, que a gente faz o movimento bem devagar. Vai, Gira, beleza? Vamos aí. Vamos lá assistir, né? Vira aqui a barriga, os ovos são hoje, na Praça da Marquês, aqui no relógio. Vamos mostrar como é que nós estamos, a barriga, os ovos são hoje. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. O comércio está normal, está aberto normal, mas por causa da pandemia, não tem muita gente circulando, mas estamos aqui. Olha o rio. O rio está em cheio, é o maior cheio de todos os tempos. E aqui? E aqui está a água. O rio está aqui a 200 metros e a gente chega no maior rio de água doce do mundo. E aqui a loja também, e a água por aqui. Essas aqui, ainda não estão alagadas, mas as outras lojas, tudo eles fizeram barricada, como vocês estão vendo ali. Essa rodinha, só paga 15 reais, em qualquer coisa, é nóis, é nóis, bicha. Aí, mano, vem aí. Olha. Começa a estar um pouco parado, ó. Um pouco parado, por causa... Olha aí como é que está. A barricada está mais ou menos um metro de altura. Olha. 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 Para você que segue no canal do YouTube do Sombra, olha aí. Conheça a calopsida. Olha aí. Esse é o meu patrão aqui, ó. O pai da calopsida, esse aqui, ó. E essa aqui é toda cadastrada, registrada, documentada, mais do que eu, tá? E essa aqui tem mais médicos do que eu. Tem veterinário, tem tudo. Essa aqui, olha ela. Tudo que a gente fala, ela repete. Olha, ela está repetindo. Olha aí, ó. E hoje o dia, como amanheceu de boa, aí está aqui. Quer brincar, tirar a onda. Esse é o gato que, quando eu cheguei aqui no Varejão do Sombra, ele ficou por aqui. Aí eu estou com quatro meses, cinco meses que eu estou trabalhando aqui. E o guardião, que eu botei o nome desse gato de guardião, que é um gato preto, está aqui. Aí ele fica toda hora brincando comigo, ó. Toquei nele, ó. Gosta de brincar. Gosta, gosta, gosta. E? Gosta de brincar.